O que vocês merecem? Eu quero dar os parabéns à Taça das Favelas, a Cufa, vocês estão de parabéns. Essa é uma alegria que não tem tamanho e só a Taça das Favelas pode me proporcionar essa alegria. Eu estou muito feliz, eu sou a mãe da Gó, eu sou a mãe da Isa, eu não tenho coração para tanta alegria. Obrigado, Taça das Favelas! Obrigado, Cufa! O que é que eu quero, né, mano? Estão achando que eu estou brigando. Garulhos? Puxa vida, mano! Garulhos? 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 Boa, 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 boa. Boa, 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 boa! Meio, meu, meu, suas o Lá! Garulhos? Dereza! Meio, meu, suas o Lá! Garulhos? Tá, teve o pênalti, a gente saiu na sua situação, vocês saíram na frente, tomaram um toque, nos vêm decidido na forma da chuteira É futebol, né? A gente tem que estar preparado para tudo o que tem que acontecer. Isso é fruto do nosso trabalho, a gente vem de Campinas, a gente é batalhador. Todo mundo que está aqui trabalha, estuda e a gente está aqui em Campinas. Nós estamos na final, graças a Deus. Vamos dar um abraço para quem? Vamos, vamos, vamos! Aqui, 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 ó. Dá as mãos já, dá as mãos já, dá as mãos já. Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! A taxa da favela é a maior do meu estado. E tem que cavar para tomar o talidado. E tem que cavar para tomar o talidado. Essa taxa da favela é a maior do meu estado. Oi. É, ouve tudo, tudo que está doceado aqui na divancada, no jogo de descer, vai falar. E agora seguimos, primeira semifinal. Masculina, favela do 3, a torcida está aí. Complexo, São Bernardo presente aí. Sejam bem-vindos, a minha, a sua, a nossa, Taça das Favelas 2022. Agora você quer fazer aquela viagem, quer curtir o litoral brasileiro? Vai voando, corre lá. www, vai voando.com.br. Quer fazer aquela compra de responsa? A saia tacadista. O maior atacadista de todo o Brasil. Assim não, né? O maior atacadista de toda a família, vai voando, vai voar mais voa. O maior atacadista de todo o Brasil. Grat Down da falta a família, vai voando, vai voando, vai voando nosAn Unirim, rozp- 파enz, 4 miledingos para o Brasil. A CIDADE NO BRASIL 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 E SEGUIMOS Jogo pegado Jogo trocado Oferecimento Transcontinental Vai jogando É a minha e a sua Taça da Salvelo 2022 Um gol pra toda a vida MULWhat Caralho, essa é onde tá fonte, hein, mano? Caralho, tá toda vida! Caralho, tá toda vida! Abertura A mãe da mente dele E é isso aí Cadê a torcida da Favela da Treze? Vai devagar Cadê a torcida da Favela da Treze? E aí, cadê a torcida de São Bernardo? São Paulo E lá vai ter todas as opções Vai ter todas as ações E a curva proporciona para toda a favela Do Estado de São Paulo E aí, cadê a torcida da Favela da Favela? Qual é a oportunidade? Apenas a torcida com o Fernando A luta com a Fluminense E a torcida com a Fluminense A torcida com a Fluminense E o que tá? Eita, eita! Certo, moleque é zika, mano. Eita. Eita, eita! Eita, eita! Eita, eita! Eita, eita! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa! Vamos lá, moleque! Vai pra cima! Vamos lá, moleque! Agora que é mais barato, né? R$ 15,00, moleque! Faz a merda que dá barato! Olha aí! Olha aí! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! R$ 15,00! R$ 15,00! Vamos lá! 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Para quem não sabe, a Taça das Favelas já está no Rio de Janeiro há 10 anos já, veio para o Brasil, para São Paulo em 2019 Aí após a pandemia, estamos aqui hoje, 2022, Taça das Favelas E passou por cima literalmente Acredito, mano! E... Saúde! A CIDADE NOVA 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 Pelo amor de Deus Vou trabalhar a bola Esse moleque é ninja do Braz Segue o Carlos Freitas com dois S Carlos Separado Freitas Poder dar uma moral aí Vocês também segundo tempo Aqui da Favela 13 Nossa, quase saiu o gol aqui Incomplexo São Bernardo Nossa Pra quem não conhece a Bela 13 Fica lá em Guarulhos Jogo pegado Não é o drone Vem aqui, arou o drone O bravo, ó Você tá vendo o drone ali, é esse cara de preto elegante Se você quiser fazer aquela festa Ele é o único cara que invadiu a fazenda Com o drone, é ele aí Ai, cara, porra Ai, vai, 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 vai Ai, não, assim não Ai, meu carro Traz o assinamento Quebrar o parabéns já vai ter que pagar Isso, malacabado Ai, cara, vai, vai, vai Isso não é fácil Isso não é fácil, não é fácil Isso não é fácil, não é fácil Não é fácil, não é? Ai, cara, tem outra coisa aí Ai, caralho A bandeira aí, cuidado Peraí bandeira, peraí bandeira Peraí bandeira Já foi, pode passar agora Vamos lá Muita no peito, mano. 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 Muita no peito, mano.